Paissandu tem muita gente no ataque, ele parou o jogadáceo é Jean Dias! GOOOOOOOL do Paissandu! 20 minutos, primeiro tempo do jogo em Itu. Jean Dias levanta a galera do papão da Curuzu, coisa linda! O Ituano dava trabalho, era melhor no jogo e numa escapada por dentro, numa roubada de bola lá atrás. Jean Dias, lá vem ele, faz o cruzamento, pequena a área, vem o desvio! GOOOOOOOL do Paissandu! Pela comemoração, e a versão Quintana Uruguaio, é gol com um sotaque do Novelli Júnior em Itu. Fica com a torcida do Paissandu, 25 para 26, primeiro tempo de jogo. Quintana na cobrança de novo do Jean Dias, no levantamento ele tenta de cabeça, um desvio no meio do caminho, Quintana, número 3, a jogada, bola parada, Quintana, o desvio. E o Nicolás parou, ele tentou o passe mais à frente, João Vieira, bola rasteira, vai passando, Kevin! GOOOOOOOL do Paissandu! Kevin, lateral esquerdo, número 36! Quem poderia imaginar, 10 minutos, Quintana estava pertinho, Madurinho, Madurinho, para fazer o primeiro gol. 10, 12 minutos depois, é o terceiro gol do jogo. O terceiro gol do Paissandu, chocada pela direita, Juninho recebe, João Vieira no cruzamento, chegou do lateral esquerdo, um meio campista em tese mais adequado e um lateral esquerdo. Começou, Vinícius Paiva no carrinho, está no fundo ainda ele, para trás, tentou o Miquelhas, Miquelhas! GOOOOOOOL do Ituano! Miquelhas, número 8! Numa jogada de bola parada e, pelo jeito, jogada essa combinada, bola curtinha, Vinícius Paiva, foi ao fundo, não teve essa de tentar acabar a pênalti, cruzamento foi consciente, teve a jogada de Nis, Vinícius, Esli tendo o carrinho, passa batido, Miquelhas, bico da pequena área, dominou de esquerda, com muita gente à frente, aquela história, Marcelo Red, não se pode elogiar, Miquelhas, número 8. Léo Duarte atrás, Léo Duarte de primeira para fazer o cruzamento, foi a cabeçada! GOOOOOOOL do Ituano! E a Rolim, número 10, 43, que jogo divertido é esse que a gente acompanha Nuno Velho Júnior em Itu, a pouquinho dava 3 a 0, Paysandu! Agora a bola para o Esli, dominou na frente da marcação, Esli pode pitar mais um! GOOOOOOOL do Paysandu! Ex-Li Garcia, número 15, Venejuelano, mais um gol com sotaque em Itu, nessa noite, que noite do papão do Paysandu! A jogada mais uma vez, tinha que ser ele, Jean Dias, onde ele botou essa inversão, dominou bem demais, na dividida ganhou do Léo Duarte, com muita, muita, muita calma, Ex-Li Garcia, que pintura! O pessoal, certamente, do banco do Paysandu foi falta antes, e o árbitro dá pênalti! Pênalti para o Ituano, Quintana abriu demais o braço esquerdo, olha a galera aqui do banco de reservas, da comissão aqui do Ituano. É ele, quem vem para a bola, Eduardo Diniz, GOOOOOOOL do Ituano! 26, segundo tempo de jogo, Eduardo Diniz de pênalti! Tá no jogo o time da casa, tá no jogo o time de Itu, Eduardo Diniz, 3, Ituano 4, Paysandu, gol de pênalti, agora sim, rege o jogo. Gabriel na frente, Juan Ribeiro também, Netinho pode até chutar, lá vai o Netinho! GOOOOOOOL do Paysandu! Netinho, número 5! Um emocionado Netinho, número 5, pra resolver o jogo o Itu! É mais um do Papão, Netinho veio do banco! Ninguém marca onda, é um time nesse momento do Ituano, reta final do jogo, tentando empatar bem aberto.